Nesse vídeo você irá aprender tudo sobre o Ringo, habilidades, maximização das skills, builds, counters, composições, dicas e alertas importantes Hey, meu nome é Jeff Oliver e esteja bem-vindo ao Winglory Inscrito Winglorioso dá like antes do vídeo carregar, então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha Se esse vídeo chegar a 800 joinhas, irei fazer outro vídeo tutorial de outro herói E quem escolhe o herói do próximo tutorial são vocês Vote na enquete que está aparecendo no card nesse momento aqui em cima E escolha o herói que você quer ver aqui no próximo tutorial do canal E se esse vídeo bater o recorde de like do canal, que atualmente é de 1100 joinhas Irei fazer outro vídeo dessa vez ensinando a como neutralizar o Ringo Isso mesmo, ensinando a como counterar esse herói Então chega de enrolação e vamos direto ao tutorial Habilidades Irei iniciar esse tutorial dando um breve resumo sobre as habilidades desse herói Bônus heróico Dumbledaw O próximo ataque básico do Ringo após matar qualquer coisa será um ataque crítico Habilidade A Habilidade A Achilles Shot Ringo dispara longa distância no tornozelo ou qualquer parte inferior do adversário Causando dano e retardando o alvo Habilidade B Ringo dispara projéteis no alvo em uma rajada intensa Além de ganhar velocidade de movimento e velocidade de ataque Quando ativa, essa habilidade restaura a recarga do ataque básico Habilidade C ULTIMATE Ringo toma um gole da sua pinga no nordeste E cospe uma bola de fogo cabra da peste A explosão planeta todo tipo de escudo Causando dano em área no impacto E encender o alvo e todos perto dele por 7 segundos Isso é quase a mesma coisa que um dia de sol aqui no nordeste Skills para maximizar Esse é um assunto que divide opiniões Nesse caso darei duas opções para cada tipo de build Assim vocês decidem qual irão usar CP Recomendo que maximize a habilidade A e a habilidade C Porém, todavia, entretanto, se preferir pode maximizar a habilidade B e a habilidade C WP Recomendo que maximize a habilidade A e a habilidade B Mas se preferir pode maximizar a habilidade B e a habilidade C Quem o Ringo calutera? O Ringo é um herói de média e longa distância Tem grande velocidade de movimento e ataque Além de causar lentidão com a sua skill Entretanto, ele tem vida baixa Nesse caso, o herói de movimentação lenta Ou corpo a corpo Tem desvantagem contra ele Citarei alguns exemplos Rei Alpha Cru Skaf Jolly Kestrel Sol Vox Esses são alguns dos exemplos dos heróis que o Ringo tem vantagem Porém, quero deixar claro algumas coisas Contra o Sol, o Ringo terá desvantagem no início do jogo e dificuldade para farmar Isso muda no final do jogo, onde o Ringo consegue neutralizar o Sol O inverso acontece com o Vox Ringo terá vantagem no início e desvantagem no final do jogo, então você deve aproveitar Cada minuto no início do jogo para garantir a vitória sobre o Ringo No caso do Skaf, tenha cuidado com a sua lama Ela pode te causar lentidão e dano se for combado com a primeira skill Tenha cuidado com o Cru, Ren, Alpha e outros heróis corpo a corpo Utilize bem suas habilidades, mantenha sempre a distância e guarde seu reflexo para se proteger De um stun E não deixe que eles se aproximem ou você será eliminado rapidamente Com o Civil Steel você consegue manter a distância desses heróis retardando e causando Dano enquanto se movimenta Build CP e WP A build CP que recomendo é Bota o Alcyon, Alternate, Broken Meat, Shandeglass Se preferir um quarto item CP e sacrificar uma defesa, você pode comprar um IV Para a defesa, recomendo uma Aegis e uma Jaqueta de Metal Se o WP da equipa adversária for um herói corpo a corpo, recomendo que troque a Jaqueta de Metal por um Atlas E utilize apenas quando o herói adversário estiver corpo a corpo com você A build de WP que recomendo é a seguinte Bota o Alcyon Sorrow Blade Tirantes Monocle O item de velocidade vai depender muito do jogo Se o adversário não tiver itens de armadura, uma Tornada é uma ótima escolha Caso contrário, o Bonechal é o indicado Se na equipa adversária tiver um herói com muita vida e bastante lento Que você possa empilhar dano O Black Point é o recomendado Para a defesa é a mesma build de CP Para Aegis, Jaqueta de Metal Atlas, se o herói adversário WP for um corpo a corpo Composições Ringo se encaixa bem com suportes que consigam manter os adversários longe dele Como Finn, Lance, Keterine e outros Ele também tem uma boa sinergia com jungles que aguentam porrada e possam fazer a linha de frente Exemplo atual Glaive, Jolly, Rona, Crew, Ren, Black, entre outros A ideia é manter o ringo longe da briga e permitir que ele cause dano a longa distância Dicas e alertas O primeiro alerta é sobre o Atlas O Atlas é seu maior adversário no jogo Então use o reflex block para bloquear os efeitos desse item Aprenda tudo sobre o Atlas no link que está aparecendo no card nesse momento O segundo alerta é sobre o farm Tente farmar o máximo possível Fiz um vídeo ensinando a como conseguir um farm perfeito Confira no card que está aparecendo acima nesse momento Tenha sempre um reflex block O ringo tem pouca vida e se sofrer uma instância será eliminado rapidamente Confira o vídeo de como funciona o reflex no card que está aparecendo aqui em cima nesse momento Sempre mantenha uma distância segura dos seus adversários A luta corpo a corpo não é uma boa ideia quando você está jogando com o ringo Mantenha sempre a distância e não deixe os adversários tocar em você Kite Essa é uma dica muito importante Ver jogadores novatos com cimento no pé só ataca e não se movimenta É muito importante que você se movimenta enquanto ataca Assim você mantém sempre a distância dos seus adversários Enquanto aplica dano Um aviso sério Nunca utilize a sua ultimate quando estiver no meio da batalha Esse é um erro crítico e sério que sempre vejo aí nas partidas casuais e até mesmo em ranqueada Então quando estiver no meio da briga não utilize sua ultimate Alguém pode te aplicar stun Além de você ficar imóvel por alguns segundos Possibilitando que alguém te elimine Então é isso jovens vengloriosos Espero de coração que esse vídeo tenha ajudado a todos vocês Deu bastante trabalho então por favor não se esqueça de deixar o seu joinha Isso é muito importante pois me incentiva a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal E compartilhe esse vídeo com seus amigos que também jogam venglori E nos grupos do whatsapp das suas guildas Até a próxima e nos vemos em Halcyon Forward Tchau